Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. Raquel Revela que pediu para a Carelli para retornar para a fazenda. Vamos acompanhar o vídeo? Do Lucas Selfie, eu fiz esse apelo no final do programa do Lucas Selfie, eu disse, Carelli, deixa eu voltar. Porque também, eu acho que se era para me expulsar, a Jenny Miranda também deveria estar fora da fazenda. A Jenny Miranda é uma pessoa agressiva e que tentou contra a minha integridade física, certo? Era uma pessoa agressiva, tentou me agredir. E tentativa de agressão também é inadmissível num reality show, sabe? Então, eu acho que o lugar da Jenny era estar aqui fora, lidando com as consequências das atitudes dela, lidando aqui cara a cara com o público, como eu estou aqui, falando com vocês, indo para a mídia, né? Falando das suas atitudes, por que fez isso, por que fez aquilo, sabe? Eu acho que ela tem que colher as consequências das suas atitudes dentro da fazenda. Por que só eu? Fica esse questionamento aí no ar, né? Por que só a Raquel punida? Por que não a Jenny Miranda também punida? Por que não a Simeone também punida? Gente, eu vi na fazenda, a Simeone, ela, salvo o melhor juízo, ela cometeu um assédio sexual contra o Shai. Quando você toca nas partes íntimas de uma pessoa, sem que essa pessoa tenha autorizado, o que é isso? Me respondam aí. O que vocês acham que é isso? Tocar nas partes íntimas, não importa se é homem ou mulher, gente. Assédio sexual acontece contra homem, contra mulher, contra trans, contra qualquer pessoa, qualquer gênero. Tá? Então, quando uma pessoa toca nas suas partes íntimas, sem você autorizar, você está cometendo assédio sexual, salvo o melhor juízo. Essa é a minha opinião, tá? E também não acho que a Simeone deveria passar despercebida pela produção do programa. Isso tem que ser bem explicado. Outra coisa, na festa, a Simeone dá chicotada lá no Shai. Chicotada não é agressão física, gente? Gente, o Carelli, vem cá, me fala isso aqui. Chicotada num participante pode? Se proteger de uma iminente violência, de uma iminente agressão, não pode. Raquel foi expulsa por isso. Mas da chicotada no participante, pode? Tocar nas partes íntimas de um homem sem que ele autorize, pode? Pode isso, gente? Eu quero que vocês emitam aí a opinião de vocês sobre isso. E até questionem. Questionem se isso é válido no programa. Porque eu acho isso muito mais grave do que tentar se defender. Como eu fiz. Tentei me defender. Quem ia querer levar uma albofetada na cara, uma mordida? Sabe? Quem ia querer isso? Eu estava contra a parede. Eu estava com a mão ocupada, Segurando o alimento das ovelhas que eu ia alimentar. E ela me colocou contra a parede. Eu só tinha essa mão para me defender, gente. Uma única mão para me defender daquela mulher. Daquela jamanta que veio para cima de mim. O que eu fiz? Mãozinha entre mim e ela para ela não avançar contra mim. É isso. E aí, pessoal. Gostaram? Deixem nos comentários. Se quiser acompanhar tudo o que acontece com a Raquel, É só se inscrever aqui no canal. E deixar seu like. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.